Hoje é sexta-feira, tum tum tum, hoje é dia de maldade Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nessa sexta-feira, tá ligado? Sexta-feira, hoje, último dia, último vídeo da semana Sábado e domingo provavelmente não vai ter vídeo, não sei ainda Dá uma conferida amanhã, pode ser que tem, pode ser que não tem, vamos ver ainda É que sábado e domingo eu tô tentando, tá ligado? Eu vou deixar pra quando tiver uma série fixa, tá ligado? Então, pode ser que não tenha sábado e domingo, demorou? Então, vambora, hein? Vambora porque hoje eu vou mostrar minha casa nova, mano Minha casinha nova, tá ligado? O pessoal aqui botou um VIP Pra quem joga aqui no servidor sabe, porque tem negócio de VIP, né, velho? Pra manter também, isso aí serve pra você poder manter o servidor online, tá ligado? Aí os caras botaram um VIP pra mim e me deram, quando você pega o VIP Você ganha um prédio nesse apartamento aqui gigantesco, mano Lembra daquele apartamento que o cara me deu uma arminha, tá ligado? Então, agora eu também moro nessa casinha agora Aí você fala assim, você já entrou lá? Não entrei, não faço ideia do que tem lá dentro Então vou deixar minha mercedona aqui E me falaram que eu tenho um carro desse também Um carro vermelho desse se eu quiser, cara Então, tô pensando ainda no que eu vou fazer Provavelmente eu vou vender esse carro pra poder pegar o... Provavelmente eu vou vender esse carro aqui E vou pegar um desse aqui, tá ligado? Aí eu consigo pegar o caminhão E com o caminhão a gente vai fazendo uma grana Depois eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui Que dá pra fazer com essa parada Deixa eu ver aqui Seja bem-vindo ao seu apartamento Lembrando que eu não sou assim, não pago pra falar isso aqui não, tá? Eu não recebo nada pra jogar em servidores Porque muita gente acha que eu cobro pra jogar em servidor, mano Eu recebo, tipo, cinco mensagens fáceis por dia Pros caras perguntando quanto é que eu cobro pra gravar em servidor Eu não cobro nada, velho Eu só entro e jogo Olha só que top, mano Por dentro dessa casinha aqui Diferenciada do outro, hein, velho Rodando uma musiquinha ali, pá Agora é o seguinte O que eu posso estar fazendo dentro dessa casa, ó Aqui tem alguma coisinha aqui, pá Vamos ver o que tem nessa quarta aqui Aqui é o banheiro Tranquilidade Não dá pra fazer nada no banheiro Porque eu tô vendo aqui Música Música, ó A música da Alcana aqui é um quartinho de boa Aqui não dá pra abrir Eu quero ver o que dá pra fazer aqui, velho Ah, aqui também não abre mais, ó Acabou, tá ligado? Agora o que dá pra fazer nessa casa? Deixa eu apertar os botões aqui Pra ver se aparece alguma coisa Calma aí É, guys Eu acho que não dá pra fazer nada nas casas aqui, velho Pode ser que tenha? Pode ser que tenha Algum lugar pra me guardar, tipo, alguma coisa, tá ligado? Um baú Só que eu não tô vendo isso, velho Simplesmente é a casa e acabou, mano Ah, para pedir para... Ah, tá Esse aqui é pra convidados Se o cara quiser subir lá na casa Ele vai lá e sobe De boa, de boa É, irmão É, trota Fala aí, irmão É, trota Opa, opa Tá falando comigo, velho? Opa, opa Tá querendo comprar um carrinho, não? Tô não, mano Tô, mec Valeu, hein Tranquilo, é nóis O cara não quer comprar um carro, tio Esses caras aí tão todos iniciantes Dá pra ver pela roupa, né? Não tô te entendendo, irmão Fala mais alto aí Vai vender por quanto? Ó, é pra tu 330 Tchau Falou, irmão Ah, fala, irmão Por quanto você quer que eu venda, tio? O carro vai 350 na loja Eu vi lá, velho Calma aí, calma aí O mecânico sempre tem dinheiro, hein, mano E aí, mecânico, tranquilo? Abre a porta Tranquilo, tranquilo Tá querendo comprar um carrinho, não? Pô, agora não, grande Tô, tô suave, tô suave É nóis, é nóis, irmão Vou ter muitas pessoas comentadas aí Muita pessoa fala de tu aí Dizendo que você é rico Que que é, irmão? Você tá apontando o dedo aí? Tem pessoas que dizem que você é rico Ei, tiozão, tá entendendo o que você tá falando, irmão? Você tá usando alguma coisa aí, velho Uma corra pra você O cara fala um monte de coisa Não entendia nada, tio Pô, o cara vende esse carro, mano Alguém tem que comprar, velho Pô, vamos ficar bombado lá na parada, velho Tá aqui perto, não tá? Pra dar academia, velho Talvez lá tenha alguém na academia Que tem grana também, né? Vai que tenha Ali, ó Tem um táxi lá, mano Tem um táxi ali Deixa eu fazer uma academia rapidão ali O cara me explicou que eu tenho que fazer só o de exercício mesmo Se eu fizer a de esteira, o cara perde massa muscular Então eu tava ganhando e perdendo ao mesmo tempo Bora ali Bora fazer uma rapidinha ali E aí, sangue, bora Tá ficando forte, hein? Tá grandão, mole Tá certo, tá certo Aí, tô vendo que você é um cara pintado Ele não tá querendo comprar um carro top, não? Pô, eu tô querendo me livrar do meu Que isso, mano? Faz um roletor com a Mercedona ali fora, mano Pô, não tem um grana pra isso, não Pode crer, pode crer, mano Pode fazer uma aí? Vai lá, vai lá, vai lá É nóis Pode fazer uma aqui, então vamos fazer, irmão Cara, aí os caras fazem academia aqui Vira o pescoço, velho Que doideira Pronto Já meti um ali, ó Vendo Mercedes SLS modificada por 310 mil Se aparecer alguém A gente vem Se não aparecer, mano Vou ter que dar um jeito, tá ligado? Vou ter que ir em boca, em boca Opa! Que isso? O pneu furou, velho Oxi Do nada Do nada O pneu furou, mano Aí quebrou, velho Mano, o pneu furou Tem que tirar da calçada aqui, ó Puta merda, hein, mano Vamos chamar o mecânico Pra dar uma consertada aqui Vai cobrar o olho da cara Pra consertar, quer ver, velho? Serviços Mecânico Pronto Vamos ver os mecânicos Chegarem aí Olha, você acabou de perguntar Passando a polícia, caralho Sei não, irmão Eu não sei não, velho Porra, só que eu tô de verde Eu faço coisa errada, velho Cadê os mecânicos, velho? Ó, cadê os mecânicos, cara? Tinha um ali agorinha, velho Nada, eu vou trampar de mecânico, velho Já que não tem mecânico Eu acho que eu vou ganhar uma grana do caramba Isso aqui, velho Deixa eu fazer isso, velho Vou deixar meu carro parado ali Já que não tem mecânico, né? Já que eu vou fazer Eu vou deixar esse carro parado ali atrás, tá ligado? Calma aí Não tem mecânico, né? Fazer o quê? Vai ser eu mesmo, mecânico Vou deixar parado aqui, ó No estacionamento, tá? Pronto Fechei Agora eu vou ter que ir correndo até lá o local, mano Pronto Cheguei aqui Agora sim Agora Eita, nois Olha o cara com coisa invisível ali, velho Oxi Negócio doido Cadê? O emprego é aqui, ó De mecânico, se eu não me engano Cadê? Mecânico Pronto Virei mecânico agora nessa parada, tio Tranquilo, tranquilo Só sai da moto Vai arrumar que eu fosse aí em cima Calma, calma Quanto que fica pra arrumar, mano? Ô, caralho Foi mal Calma aí, irmão Deixa eu ver qual é o problema do carro aqui, caralho Da moto Fica quanto que vai arrumar? Irmão, calma, irmão Tô vendo qual é o problema da moto Pagou quanto nessa moto aí, chave? Paz, é que provavelmente você esqueceu de botar água no motor, ó Soberá aquecer O problema é que tá no motor do senhor Vou tá cobrando aí na faixa de 800 pro senhor Se eu quiser comprar, pagar aí Quanto? Desculpa aí que eu posso ajudar na estrada 800 800 Tá, vou... Vou lhe baixo pegar Tranquilo, vai lá que eu vou dar uma mexida aqui Nossa, minha maleta, velho Putz, cara O cara vai ter que esperar um pouquinho aqui Que eu tenho que pegar minha maleta, mano Esqueci de pegar a maleta Vai lá que eu aviso pra ele Ô, irmão, rapidinho Você vai ter que esperar um pouquinho aqui Que eu tenho que pegar minha maleta, velho Esqueci minha maleta Ô, irmão Você não consegue me dar uma ajudada aí, não, velho? Você não consegue me dar uma ajuda aí, não, mecânico? Ele lá na sede, lá, pegar uma malinha? E lá no mecânico? É, só pra ele pegar uma mala lá, velho E poder consertar os carros, pessoal Deixa eu consertar o carro do moto aqui Beleza, beleza, beleza Gente boa, gente boa o cara aqui, velho Cara, gente boa, vai dar um bom Aquele cara pediu pra mim consertar a moto dele Aí eu tava sem a maleta Você comecei o trabalho de mecânica agora? É, comecei agora Assinei ali o contrato ali Tá te seguindo, velho É, eu furei o pneu do meu carro Fiquei meia hora chamando o mecânico Não havia ninguém, velho Aí eu, ah, vou trampar aí, fi Uds Deve dar pra tirar uma grana Tão saltando até mecânica aqui agora, mano? Sim, sim Aí, deixa eu pegar aqui o carrinho também Deixa eu pegar um carrinho aqui também, velho Valeu aí Gente boa o cara ali, hein, mano Deixa eu pegar aqui Bora, tranquilo Mas aí, cadê a malinha? Bom, acabei de aceitar um pedido aqui, hein Vambora Nosso primeiro cara, hein, mano O outro lado já deve ter sumido já, velho Pelo tempo que eu demorei, velho Eu tô com problema de pegar a caixinha, mano Caixinha pra poder consertar Eu não sei como é que é, tio O cara me falou ali que pode ser que quando eu chegar perto A maleta apareça na minha mão do lado, tá ligado? Eu chego perto do cara que eu aceitar, velho Então a gente vai testar isso lá na hora, velho Tô indo lá pro local, o cara me chamou Aceitei o pedido dele Dependendo do carro, mano Aqui as paradas vão mudar na minha mão, fi Eu vou cobrar uns preços diferenciados Eu ia cobrar já 800 conto Porque você tá a motinha do cara lá Aquele camara ali no mínimo No mínimo Eu ia fazer pelo menos uns 7, mano Cheguei no local ali, ó Também aqui na frente, ó Azulzinho Vai na frente, hein É, sou eu também Calma Aê Chegamos aqui no local Vamos atender o cara aqui, né, mano Vai ali, mano Dá a corridinha ali na frente ali, velho Por enquanto aqui Eu dou uma olhada na sua moto aqui Ó, o problema já Já tô vendo que é no motor, irmão O problema já é no motor Então você já Desemboça uns 800 continho lá E chega aí, velho 100, 800 Exatamente, vai lá Vou dar uma consertada na sua moto 700, então, né 700, ok O que é esse, irmão? Falei 800, tio Promoçãozinho, cara Conheço você, tô ligado Já disse pra cara 750 Aí, fechou, então Fechou, então Já deu um desconto Já tô feliz Ah, tá ligado Tô ligado, né Porque a malé tava grudando na minha mão Olha isso, tô ligado Deixa eu ver se eu consigo Cheguei Aê, agora dá certinho, irmão Cheguei Vou dar um desconto aí pro senhor Vai ficar por 700 e tal Bora, vambora, guys Pô, primeiro ali deu problema Que eu tava conseguindo saber Como é que tinha que fazer, velho É só dar barra soltar, velho Na parada Tá tranquila Dar um barra soltar Aí a maletinha cai no chão Aí depois a gente vai Pum E conserta o carro Agora sim, agora tô tranquilo Agora tô Tô preparado para qualquer coisa, velho Deixa vir mais um trampo aí Que a gente já Já pega, velho Bora, bora Tem mais um chamado Mais um chamadinho Pra gente trabalhar Cadê? Vai, vai, caminhão Agora sim Agora vai dar tudo certo, velho Agora eu já peguei a mãe aqui Tranquilamente Nosso caminhãozinho Vou consertar Ih, rapaz É lá em cima, lá, ó É lá em cima da minha casinha nova lá, mano Ali em cima, ali, ó Parece que tá rodeando por ali Ou não, 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 não Parece que é na frente da polícia É aqui, ó Ali, ali, ali De novo uma moto, velho Ô, mecânico E aí, mecânico Tá o pneu ali Opa Calma aí, só um segundo Deixa eu estacionar aqui Certinho, que boa Mecânico Ô, mecânico Aperta ali, vê se vai dar Calma aí, só um segundo Qual que é o problema da moto aqui A moto é que nem eu furava Abaixou bem aqui Abaixou bem aqui Acertando aqui pro senhor Só um segundinho Dando uma colada aqui Rapidinho No pneu Aê, acho que deu certinho Acho que deu certinho Tava um bom bugado Você trabalhou simples aí Ficou 150, tio Ficou 150, tio Beleza 10, 986 Acertei o pneuzinho do cara ali Foi básico, mano Foi só dar uma colada ali mesmo, né, velho Não trocou a roda Ô, meu olho 10, 986 Coloca no chat aí Mano, eu sou mecanco Sou Ubi não, tio Marlin na loja de roupa Ô, coloca aí no... 10, 986 Bota no papel Fazendo um favor Caralho, mano Vou levar lá Isso aí já foi tranquilo Foi tranquilo essa aí, hein Essa foi de novo Conseguimos tranquilamente A gente consertar uma ali A pneuzinho do cara Vambora, velho Vamos ver a mais aí A gente aceita Indo por aí Andando devagarzinho Sempre tem problema Naquela garagem ali, velho Dá pra ganhar uma grana Muito boa na garagem, velho Ali os caras sempre chegam A gente já chega aí Tá querendo consertar seu carro Não, papo Preço bacana Ó, mais uma vez Alguém tá me chamando aqui, tio Vambora, vambora Alguém chamou A gente aceita, né, mano Valeu, valeu Valeu Caralho, mano Pegou os mecânicos ali, tio Os mecânicos ali Metendo um louco no cara, velho Aceitou um pedido do cara Lá na casa do caramba Eu acho Esse aqui já é outro diferente Quanto mais longe for também Eu vou colocando no preço, velho O cara nem saber, tio Ó, a polícia ali Passando perto dela Tomar que não dê nada, né É nessa retona aqui mesmo, ó O cara tá lá no final dela Vamos lá Vamos consertar o carrinho pro cara É aqui em cima Chegando Eita, nós É carro com a polícia e tudo Tio Peraí, ó 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 Aí eu tirei a farda Só pra vir aqui E cortar o que ele Vamos ver o que tá acontecendo aqui Tem até a polícia, mano Opa, senhora Se chamaram o mecânico? É no carro lá embaixo É, ele vai ter que pagar O esse carro aqui, viu? O que que ele vai ter que pagar O de chapéu? Vem aqui, mecânico Vem aqui Deu problema Deixa eu ver aqui Que isso, velho O cara deixou o carro lá na casa do caramba, velho Dependendo Nossa, olha como é que ficou o carro do cara, velho Esse vai ter um prejuízo, hein, mano É bacana Aqui teve bastante problema no carro do senhor, hein? O senhor quer fazer o conserto completo aí? É, isso, velho Deixa eu fazer logo a avaliação aqui O senhor vê se o senhor vai querer pagar Só um segundo São quatro portas São quatro portas danificadas A mala do senhor também está danificada a parte de trás Amortecedor traseiro também tá com probleminha ali Que eu já tô vendo que o carro tá meio arriado O motor tá tudo inteiro, irmão Então, pra dar uma consertada geral nesse carro aí do senhor Vou tá pegando R$2,500 Vai aceitar? Quanto? R$2,500 E o desconto? Descontinho pro senhor, gente boa, tá ligado? Eu vou ficar R$2,350 e tal, velho Beleza, deixa eu pegar o dinheiro no banco Tranquilo, eu vou dar uma consertada aqui no seu senhor aqui Foi gente boa ainda, mano Ainda tô vendo que os seus caras vão querer aqui Vou consertar aqui pro senhor, ó Vou consertar essa portinha aqui pra ele, de boa Cara, ele tá esperando Aqui tá tranquilo também Eu perco grana ali também, tá, guys? Deixa eu botar mais um pouquinho aqui também Ó, já perdi, foi R$3,60 já Tá, deixa eu pegar a paradinha aqui Qual que é a conta? Minha conta? Deixa eu botar aqui pro senhor no papelzinho aqui, ó Só que você tá se portar a mala aqui O que aconteceu com o carro do senhor? Batida? Ou bateram no senhor? O carro é de vermelho aí, ó Ah, sim, entendi O carro é meu, cara O cara aí bateu no meu carro agora vai ter que pagar Você viu aí, senhor? No papelzinho aí Pode passar de novo? Posso sim, só um segundo Caiu, hein? Caiu, caiu, caiu Já tô terminando de consertar aqui Resolvido aí, hein? Valeu, valeu É, ganhou uma grana boa pra fazer isso aqui Aí, irmão, tá certo aí? Tá certo, time, time Valeu Obrigado Valeu, valeu Bom trabalho aí, senhor O senhor também Boa, boa Ganhou uma graninha aqui, tio Cara, nem saber Bateu no carro do cara É grana pra mim, fi Tá no lucro ali A gente tem que perder o quê? 360, 360, 720 720, 880 Tirando dois e pouco Dá uns mil e porrada, mano Mil e porrada A gente ganhou essa brincadeira aí, ó Já vamos pegar outra aqui, ó A C que não pediu ainda Deixa eu guardar aqui A parada Cadê eu guardar? Aê, tranquilo Já vamos lá pro outro, já, velho Vambora, vambora, vambora A polícia já meteu um quadrado no cara ali, mano Já temos outro local pra poder ir Vamos ganhar uma graninha dos caras E eu e eu tenho que ir guardando esse dinheiro Porque me falaram que os caras tão Roubando até o mecânico aqui agora na cidade, velho Bom, esse aqui tá um pouquinho longe, hein Caramba Até eu chegar lá, velho Aí, tamo chegando aqui no local O cara pediu, ó Pediu um mecânico aqui, ó Ali, ó Naquela regiãozinha ali E aí, chamou o mecânico e cadê o cara, mano? Aí que tá, mano Chama, mas não tá aqui, velho É aquele cara ali atrás, será, velho? Com aquele carro? Mecânico, foi eu que te vejo Opa, você que chamou, mas esse carro aqui mesmo Ou é a moto ali? Não, cara Tranquilo, tranquilo É, arruma a luta aqui pra mim, cara Só pegar minha malinha aqui Deixa eu ver qual o problema do carro do senhor Ih, rapaz, batida feia aqui na porta, hein? Só teve esse dano, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Não esquece Só, 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 só esse dano aí mesmo Deixa eu ver aqui o que eu posso estar fazendo pro senhor Então, senhor, vai ficar pro senhor aí 850 Quanto? 850 Não, tranquilo Oi, irmão, é... Me passa a tua conta aí, por favor Tranquilo, deixa eu passar aquele papelzinho aqui Deixa eu soltar aqui de boa Tá aí, guerreiro Valeu, viu, grande Dá essa força aí Valeu, valeu Pela tua bojeta, irmão Não, que isso, rapaz Aí é certinha pro senhor Obrigado, viu Valeu, valeu, irmão Vou ser vizinho aí pra você, viu O senhor também Vou botar uma roupinha aí, tá frio Ficar um resfriado aí Ficar um resfriado aí É, foda Tô meio doente, pô Acho que eu dei um corte aqui nas costas Não sei, tá doendo pra porra É, tem que ir no médico, mano Botar uma roupinha só pra ficar resfriado Vou lá agora É Puta que pariu, velho Caralho, os caras, tipo É, foi boa, foi boa Cara, dá uma cojinha pra nós ainda, mano Tem que guardar essa grana, velho Ali em cima, ali na base da coisa Dá pra guardar Ixi, mais um, velho Aceitaram na minha frente, velho Tem mecânico aí já pronto, já, filho Pronto, bora Nossa, esse deve tá longe, hein Que deu lag, mano Quando dá um lag assim É porque tá muito longe Olha onde que tá o desgrama, velho Menino Sério que é lá, velho Véi, eu vou lá, mano Mas se não tiver ninguém Vai ser o último do vídeo, velho O cara tá muito longe, velho Mas muito longe, irmão O cara vai ter que me pagar bastante dinheiro Tá ligado, velho Então eu vou fazer um cortezinho aqui E quando chegar lá eu volto com vocês Estamos chegando no local Olha que lugarzinho diferente, velho Que massa Maneirinho Esse coqueirinho aqui, pá Ô, se não tiver aqui, mano Eu vou ficar muito com raiva, velho Eu vim de longe Minha gasolina tá acabando, velho E aí, cadê, velho? Ah, aí tá de sacanagem, mano Vai falar que esse cara não tá aqui, velho Vou dar uma olhadinha aqui dentro Se esse cara trouxe o carro pra cá, velho Deve tá por aqui Não pode ser, velho Não, não pode ser Eu não vou aceitar, não, tio Vai, irmão Abre isso aí, tio Ah, velho Eu vim de longe, mano Que que é isso, velho Vou ficar sem gasolina pra voltar Porque ali dentro tem gasolina Deixa eu ver ali Eu tô vendo que tem novas esquerda aqui, ó Ponte de gasolina Vou ter que ir lá, filho Que merda, velho Os caras chamam e não fica, velho Dá raiva isso Eu não posso saber Que eu nunca mais aceito Quem estiver longe, velho Ficou longe Já ficar perto, ó Dá um jeito de correr, mano Vai malhar Mano, aqui é algum treinamento, tá ligado? EB Ah, exército brasileiro aqui, velho Nossa, eu tô no negócio do exército brasileiro, velho E agora? Eu tenho que botar gasolina e não consigo, velho Nossa senhora Aqui, ó Tem um posto aqui Agora como é que eu vou chegar lá? Eu tenho que voltar tudo Ô caramba, velho Ô exército Nunca mais, mano Vocês vão ficar sem gasolina Com o resto de suas vidas, velho Nunca mais venho pra cá, tio Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Eu falei que só viesse pra cá Não ia acabar o vídeo Então Tá acabando o vídeo por causa deles Então deixa aquele like Compartilha Opa Quase que eu bato aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho